Música 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 O Senhor Deus, que seja o Senhor Deus, que seja o Senhor Deus. que o mundo sempre tem bom. A vida, a morte, a morte a reúne. A vida, a morte, a morte. A morte, a morte, a morte. A morte, a morte. E aí Não, 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 não. E isso aqui é o que nós temos que viver. Aleluia! Evangelio de Colônia Mecobre, versetia a poder ver se diz que ele é passava lá, os entornos de contos de Ale, e que existia em contos. Ele perdeu o clube na cruz. Ele perdeu a dominación e autoridade. Ele levou publicamente sobre isso. Uma filha de fome de velho para a cruz. Pois que o homem se comenta, muitos filhos que viviam nesses aqui e serão acusados. que eles serão acusados como se rende difumos. Aleluia! Nós sabemos todos que uma maledição sem causa e sem effete. Nós sabemos que essa maledição, essa maledição, essa difumação, é que essa maledição, essa difumos, é que eles causam a vida dos filhos de Deus. Que esse texto, que eles me dizem, que eles me dizem, que eles me dizem, que um filho, que uma glória de seus filhos, é que eles me dizem, que Deus me dizemem. Depois que eles nos SHRUVICS nos dias atrás do seu характер, aos homens, aos homens, e é que vos gente que nos appelle. Paiotele, Vos é menar, vos é menar, vos vôs a dormir à zijn. Vos é menar? Vos é menar, vôs a puester par une fête de sang, Par une fête de sang, Par une fête de sang, Par une fête de tatouage, Par sempre que le passe, À cette angola qui compte, Par quels sont Je pense que la fête du sang Ele vem o Prêm, ele vem a Mã, é é rôdhé, é rempli lsgresso, é paromigé, aplique-nosso a mot à nome de Jesus. ... ... ... ... ... ... ... ... O Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O Senhor, 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 Deus te abençoe. Amém. 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 não a minha mãe, não a minha mãe não é a mim que eu confiei é por que eu te prie de me ouvir em mim e te lhe de Deus várias coisas se passaram na vida várias coisas se passaram várias coisas se passaram e o dia a vôido me cair o dia a utilizado todos os moyens mas tu és lá tu marques toujours tu m'as toujours arraché de moi tu m'as toujours arraché de la morte jusqu'ici tu m'as séduit je veux te dire merci je veux te dire merci je te suis reconnaissant 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 merci Jésus Jésus Obrigado por esse programa que tu has dado em conta. Obrigado por a missão que tu és ont seu alcum eduja. Obrigado por a guia-feira que tu és ont seu alcançai. Obrigado por a guia-feira que tu és ont seu alcançai. Obrigado por a liberação do podcast que tu és ont seu alcançai. Obrigado por a restaurar sua vida. E a superação de Deus. Digo, Senhor, para a tériles. Diga, Deus. Diga, Deus. Diga que Deus já esteve organizado. Diga, Deus. 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 e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor que tu as suscité. Obrigado por todos que estão em você. Obrigado por todos que estão aqui agora. E obrigado por todos que continuam a atender. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Amém. Então, bem-vindo, você faz bem-vindo a esse programa. E... Demain, já, nós vamos começar a derrubar nosso programa nos pequenos detalhes. Então, há um ensaio e, com a tenu aqui, a partir de 18 horas, depois de l'école, depois de trabalho, tu vai profitar para invitar tua família, tua irmãs, tua irmãs, tua irmãs. Você vai também. Aleluia. Aleluia. Então, quem vai vir com os convidados amanhã? Quem vai vir com os convidados? Eu também. Joins-tei a nós amanhã. Prends-te à disposição, porque nós estamos lá durante uma semana com os convidados. E... Prends-te à disposição para estar em contato, para que nós possamos então, elever o nome do Senhor, e, 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 aleluia. 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 Então, Ele vem para que nós possamos preparar nossos bagagens para o Cielo. Aleluia! Então, vamos reclamar o Senhor Jesus. E vamos prestar para a fim. Porque não é que hoje, nosso primeiro, nosso primeiro, nosso primeiro, hoje, é verdade, não vem apenas de começar, mas vamos, como dizia, o coração. Nós vamos começar de novo, mas quando vamos atingir a velocidade do croisiere, a partir de amanhã, isso vai ser muito bom. Aleluia! Então, vamos fazer a finalidade. Vamos pedir a Deus, o Napoutjac, fazer a finalidade. Aleluia! Justo antes da finalidade, devemos lembrar que não vamos fazer a similidade. Aleluia! Eu sou o Senhor do Senhor, o apóstolo jac, aeusse, o nome de Deus, o pastor jac. Aleluia, o aplauso para o Senhor. Aquele que ele vai no ar, é o Dr Eli. Aquele que ele vai no arrengue do Dr Eli. Em branco em branco, aeusse, em branco em branco. Aleluia, em branco em branco em branco. Amém. Amém. Amém.